Você vai conhecer agora um novo projeto do Ministério da Educação para tornar as aulas de ciências mais atraentes. É o Ciência E10. A partir do ano que vem, professores dos anos finais do ensino fundamental na rede pública vão ter acesso a cursos de especialização à distância. Com duas graduações, duas especializações e um mestrado, Cristina nem pensa em parar de estudar. A professora já está de olho nas inscrições para o Ciência E10 em busca de mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor, tanto para a gente quanto para colocar em prática com os alunos. E buscar conhecimento é sempre bom, né? Estudar as reações químicas, entender as leis da física ou conhecer o corpo humano. Assuntos que são estudados nos anos finais do ensino fundamental e que nem sempre são facilmente compreendidos pelos alunos. O Ciência E10 vem para melhorar a formação do professor, para que ele tenha instrumentos e informações que tornem a aula mais interessante para os alunos. O programa oferece especialização para os professores de ciências do sexto ao nono ano do ensino fundamental. São 4 mil vagas em mais de 100 municípios do país. A inscrição deve ser feita diretamente em uma das instituições credenciadas. A lista está disponível na página do CAPES na internet. Quando eles forem fazer o trabalho final, que é uma das exigências do curso, esse trabalho final já vai levar em consideração a situação específica da escola. Então, se é uma escola que tem poucos recursos, a ideia é trabalhar com esse professor fazendo experimentos de baixo custo, que é uma área na ciência que tem amplo desenvolvimento. As aulas do Ciência E10 começam em fevereiro do ano que vem e todas na modalidade à distância.